Like Nastya Cadê meu violino? Ah, um minuto Alô, Nastya, eu preciso da sua ajuda Ah, ele precisa de ajuda Agora é a hora da super heroína Nastya Ah, yeah! Uau! Aham! Eu sou uma super heroína quando ajudo os amigos Bom dia Próximo Ok O que ele está fazendo? Eu concordo Próximo Ela é tão fofinha Próximo Oh, eu esqueci o ritmo Fique calmo Faça o seu melhor Isso Uma Amor A CIDADE NO BRASIL Tá na hora! Do almoço! Só pode comida saudável! Hummm, yummy! Agora você é uma ótima estudante! Pessoal, vocês vão pra escola? Hummm!